No vídeo de hoje vamos mostrar uma das praias mais calmas de Rio das Ostras que, para quem não sabe, é uma cidade localizada na região dos lagos litoral norte do estado do Rio de Janeiro. A Praia do Ojoano, apesar de bem conhecida, é uma praia que fica escondida entre as Praias da Boca da Barra e Praia das Virgens. Por possuir vários acessos, seja de carro, rio, pedras ou até mesmo mar, achei melhor deixar apenas a localização do Google Maps no campo descrição desse vídeo. Apesar de pequena, com apenas 200 metros de tensão, é uma praia muito procurada por ser arborizada, ter estacionamento, bar e ser o ponto mais próximo de acesso à Ilha do Coqueiro. Essa ilha é uma ótima opção durante alta temporada para quem sabe nadar, mas ouçam bem, eu disse para quem sabe nadar e não para quem acha que sabe, pois ela fica aproximadamente 300 metros da praia. Mas, se você sabe nadar e chegou até aqui, muito cuidado com os ouriços do mar ao subir nas pedras, hein? Retornando à praia, aqui do lado direito, nós temos um dos costões rochosos mencionados na placa logo na entrada dessa praia. Através desse daqui, nós conseguimos chegar até a Praia das Virgens, logo ali, bem ali no cantinho. É uma caminhada bem invigorante para quem gosta desse visual. Agora vamos para o outro lado acompanhando esse jet ski. Aqui temos as praias do cemitério à esquerda e Boca da Barra à direita. Relaxa que assistirão seus próprios vídeos no futuro próximo. Logo aqui ao centro, nós temos o Rio das Ostras e à direita nós temos o Coscão Rochoso que, durante maré baixa, permite que caminhemos pelo rio até a Praia da Joana. Música 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 Além de tudo que eu já falei, essa praia também é um dos pontos de pesca de Rio das Ostras. Música 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 Nossa, ainda bem que esse jet ski passou porque eu já ia me esquecendo. Nadadores, muita atenção com barcos e jet ski que eles passam entre a ilha e a praia. E galera do jet ski e dos barcos, vamos tomar mais cuidado, vamos bem devagar, porque essa área daqui é uma das áreas preferidas dos nadadores. E lembra que em alta temporada nós temos muita gente desavisada dentro d'água. Música Bem gente, novamente eu vou ficando por aqui. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal, comente o que achou dessa praia e compartilhe esse vídeo com quem você acha que merece conhecer esse lugar. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Música Música Música